Mergulhado num bom risco, virado fumando rachixe O sol já está nascendo, eu abraçado com minhas crises Tem polícia na quebrada, rapaz antes, hoje fardo Se cuida e segue a lombra, atividade e o molecado Eu vejo o futuro sobre minhas noites, derrotas chamadas amores Vem se encaribando valores, desfigurando sempre antes com a nova E meus pensamentos, maléficos, atletas que vivem em processo Um sonho em meio deserto, não posso morrer em protesto Eu vivo entre as graças com glória Os meus reus do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Eu vivo entre as graças com glória Os meus reus do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Devei dinheiro, problema rasteiro, me encontrei no som Não me perdi nos seus peixes, preciso fugir dessa monotonia Eu vejo o desgaste e a desvazia Lembra, vê se lembra de hoje em mar, cê nunca vai Eu vi passar com nada, fui morrendo, perdi a alma Eu vivo entre as graças com glória Os meus reus do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Eu vivo entre as graças com glória Os meus reus do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Ai, sei minha verdade, solto o verbo na humildade Tô estressado, tô frustrado, coração está gelado O clima tá sempre pesado, é muito ódio concentrado Sinto meu corpo cansado, ando meio perturbado Várias fitas pra fazer, resolver várias questões Sentimento universal, que abala multidões É muito bochecho, é muito cochecho, é muito real Eu me cansei disso, minha mente tá embaralhada Tô esvaziando meu lixo Meu lixo não é descartável, me tornei insuportável Carregado de problema, no semblante é notável Problemático e prático, eu resolvo, tudo rápido Tá com fogo, tá com foda-se Fogo é sujo, fica tipo assim Cada um por si, se lascou o bombim O mundo é ruim, do início ao fim Nada cai do céu, nada é de graça Se moscar no ponto, o inimigo abraça Temporada de caça aberta Canetada de longe, acerta Circunstância da vida, aperta Te propondo alguma oferta Te propondo alguma oferta Te propondo alguma oferta Eu vivo entre as graças com glória Os meus erros do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Eu vivo entre as graças com glória Os meus erros do passado ainda batem minha porta Eu tenho que te apagar da memória Minhas fraquezas vulneráveis diariamente me incomodam Uh... Diariamente me incomodam Yeah... Diariamente me incomodam Uh...